Bom dia, uma cerveja de manhã Toda diversão que imaginar Vem vendo que o diabo é mais feliz Vê lá no fim, do fundo ou do inferno Que poupar não tem copo, você bebe nos barris E confusão, estilo que blackjack Com 40 dançarinas de Paris É meu camarada, aqui é Tom, Stone City Toda noite é o mal pela raiz Bom dia, uma cerveja de manhã Uma dose de conhaque, tudo bem E com o sol, a pino no deserto E com pistones, só bem acordado, não há ninguém Toda diversão que imaginar Vem vendo que o diabo é mais feliz E lá no fim, do fundo ou do inferno Que poupar não tem copo, você bebe nos barris E confusão, estilo que blackjack Com 40 dançarinas de Paris É meu camarada, aqui é Tom, Stone City Toda noite é o mal pela raiz E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri